eu tô a fim de botar o zigue-zarrão agora ó é boa em e o tetopate negativo olha aí rapaz e eu vou soltar vou fluxar E aí E aí e na e esse é nego bom pega duas três e troca eu tô a fim de botar o zigue-zarrão agora ó é boa em é boa em é boa braba no mínimo e não é braba mesmo é mais agarrada que amor de prima popperzinho da mas só braba mesmo pequena o coperzinho da deconto a roubala o super bait popper não me engano todo nome o popper o perezinho com hélice atrás e aí ó levantou uma bocuda vamos soltar ela e vão seguir que o sol velho tá tá querendo nos deixar pra trás quase pegou no olho não não pegou pegou embaixo para louca véi é que eu te faço pegar respeito tu que vai te machucar tu que vai te machucar abre sua boca ae listou obediente que não te machuca volta pro teu habitat ai gurizada ó popperzinho da deconto moro deconto ele não tem o nome mas é robalo super bait popper depois tem o robalo bait popper não tem a hélice atrás depois tem o robalo bait popper não tem a hélice atrás e ah emõe QÊ é ro flourish pls pulse ae ae E aí e aí e aí mentir na chocolateira né e dá-lhe cabuloso Agarrei Agarrado Poppezinho da deconto O bala super bitch pop Tá não, me leva pro pesqueiro Para aqui, vem pra cá Vem pra cá Ó, sentiu Sentiu que eu tava aqui Será que é boa? Cabeceadora, vai soltar minha isca Tem mania de cabecear Adoro escapado Olha hein, tomou linha Ó Nossa Ih, brava rapaz Maldomada Já dá show ainda Tá, sobe Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Para de tomar linha Vem cá, vai cedo Vem cá, guria, vem cá, guria Deixa eu te marcar e te soltar Que o dia tá terminando Abre o pouquinho Ó Vem cá Vem cá Vai ver o dono velha bonita Essa trairinha daquilo e pouco Sem mentira né Sem foto Fazendo assim ó Pra tirar foto Tava quase soltando O bala super peito Camuflado totalmente Vai-te embora irmã Tá cansado Vai-te embora irmã velha Duas trairinhas Nem sei quanto tempo deu Vamos tirar outra Ó a traira refogou a isca E essa agarrou Aí tava com o freio aberto Ah soltou a boca aberta Deixei o freio aberto Tem que tomar na bunda mesmo Tiraste tudo aí cabuloso Que beleza hein Assim que é lindo Ah vê se agora eu fecho o freio né Ó Refogou Tchau 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 A minha veio e refugou, não sei se errou e refugou, ouviu o que que era e refugou. Estava ensinando a trabalhar. Vamos agulizar, vamos arremessar ao correr da grama, não em cima da grama. Uma corrida é a estrutura, aqui é um tipo de grama. Parece que ela saia debaixo para atacar a isca. Que bulelche! Vem de novo. Botou todo o corpo por fora. Outra só tentou chupar a isca. Agora vem. Agora entrou. Tentopate negativo. Olha aí, rapaz. Ah, vou soluchar, vou fluchar. É boa. Tem que sair da sujeira aqui. Não é monstro, mas está tomando linha. Ah, não! Segurei a linha com o dedo. Cabeceou e escapou. E os tais que deram no popper, velho, rapaz. Estão bem pirulitadinha, né? Era ela, ela veio tentando, 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 tentando a isca. Ah, ganância! Ah, ganância! Ah, ganância! Vão ficando aqui. Vão ficando aqui. É muito difícil bater no mais um pouco. Se sair alguma, eu coloco pra vocês. Mas está muito escuro. Fechou então. Um abraço! Um abraço!